Olá! Está-te bem? Estou tirando a minha pauta, é? Não? Isso me agoa, pá. Ok. Mais da vida a continuar. Vou-vos falar o que eu penso sobre o filme Hitman. O grande mestre que ensinou o Bruce Lee. Alguns dizem que ele parou de ensinar o Bruce Lee porque ela era metade chinesa e metade outra rata, não é? Por isso o Hitman teve que parar de ensinar, não é? E no Pin o nome do Hitman parece que está com um i grego, não é? Depois de Hip. Mas já pronuncia que eu aprendi no chinês mandarim indica que é um i, não é? Que se lê-se com um i. As regras, não é? Quando está um i depois do i grego parece que fica i, não é? Portanto, Hitman. É coisa. É coisa. Agora... O que é que eu acho do filme? Acho melhor. Acho muito bom. Bom, ele praticamente luta contra outros mestres com seu Winchum e ganha, não é? Mas tenta fazer o segredo de um desafio, não é? Mas alguém descobriu que ganha, não é? Porque viu, não é? Quando estava a apanhar um papagaio, sabe? Mas não me falha. E esse é que foi que contava aos outros que o Hitman venceu uma luta contra um outro mestre. Quando elas enrola-se, não é? Depois chega outro lá para desafiar todos os mestres e tal. Com maneira que é melhor que os outros. Mas ao lutar contra o Hitman, ele perde. Até quando tenta usar uma espada. Que se chama uma falha. Acho que é a famosa tal, não é? Acho que aquela... com a lâmina... Eu já não vejo há muito tempo este filme, não é? Mas ainda me lembro de algumas coisas, não é? E o Hitman tenta lutar contra a espada usando... Aquilo para limpar o pó, não é? Aquilo... Aquilo das penas... Como é que se chama mesmo? Bom... Claro que depois, quando o filme desenvolve, com os japoneses a atacar a China, não é? E tal... E ela... Tem que encontrar alguém que conhece. Pê que para ganhar coisas de arroz... Um saco de arroz. Tem que lutar. Em arena, não é? Contra os japoneses. E há uns amigos dele, vence. Um, mas quis ser ganancioso, não é? E quis lutar mais contra vários, para ter mais sacos de arroz, não é? Mas assim não conseguiu, não é? E parece que foi morto a tiro, não é? Porque ele teve a apanhar os outros sacos de arroz, apesar de ter perdido o outro combate, não é? Contra os vários. E foi aí que o Ip Man ficou chateado, zangado, não é? E depois exigiu que abrisse o portão, não é? Para ele entrar. E depois quis lutar contra 10. E venceu, logicamente. Há muitos vídeos de reação a essa cena, não é? Estou contra os 10. Os 10 karatecas. E empenho. E de uma forma... Parecia que quase me estava, pá. Estava mesmo, não é? Como se fosse uma merteladora. Não é? Não é? E... Óbá. Claro que ela vence. Não é? E tenho coisas de arroz. Não é? E tenho coisas de arroz. Mas acho que ela apanha o arroz que está com sangue, não é? As semanas não falha. E depois dá à família do amigo. As semanas não falha. Mas, entretanto, quando o outro que estava a traduzir os japoneses para chinês, não é? Estava junto do IPAN e ele deu uma enxapada. Deu uma enxapada a ele porque... Praticamente estava a ajudar os japoneses. Praticamente estava a ser tradutor, não é? Enfim... Será que isso é considerado... Não é? Pô, calhar. Mas... Eu adorei este filme, pá. E também estou a ver uma série de Star Trek. Tenho visto, também. Agora há uma série de... Que é o Warrior, não é? Que a filha do Bruce Lee está... Está a pôr para a realidade. Que o Bruce Lee parece que fez um guião de uma série, não é? Com episódios e tudo, pá. Não é? Não é? Não é? Não é? E peço dar para a realidade isso. Que é o Warrior, não é? Não é? Não é? Minha nota para este filme é dez. Então, é dez? Mil! Não é? Porque é de Kung Fu. Do estilo Wing Chun. Claro que eu comecei por Wushu, não é? E já ensinei algumas lições da parte Wushu. Qualquer dia posso tentar ensinar a parte do Wing Chun. Que eu ainda estou a aprender também, não é? Portanto... E o que eu aprendi já faz um tempo e já posso talvez ensinar. Mas... Mas há coisas que eu preciso de um parceiro para isso, para ensinar melhor, não é? Porque... Da parte do Wushu. As defesas pessoais que nós tínhamos. E já não esqueci da parte do Tai Chi do primeiro grau. Ou no Tai Chi, como estou a lembrar, é o Tai Chi Suan. Que não está ligado ao que aprendi no... Do Wushu, não é? Que é um outro... É uma outra coisa. Eu nem sei se vou pôr uma foto atrás de mim do Hip Man ou se... Se encontrar... De qualquer tempo, não é? Porque... Pode dar, não é? Ou pôr uma das minhas de Kung Fu, da época de Kung Fu, não sei. Mas eu adorei. E podem fazê-lo por favor. Subscrevam o meu canal. Para mais vídeos. Seja a falar sobre filmes. Sobre o que eu penso sobre séries. Ou eu ensinar Kung Fu. Ou fazer teatro. Ou me transmito algumas mensagens. Como aquela dos meninos mentais, que motivam... Que motivam os pecados, não é? Que os budistas conseguem entender qual é a origem. Que causa isso. O que faz nós fazer essas coisas. Dá para perceber melhor. Na perspectiva dos budistas. O que é que motiva isso. E depois basta ver, não é? Basta ver por aí. Há pessoas que estão a matar racistas. Estão a matar pessoas com diferente pele. O que é que eles sentem por essas pessoas. É ódio, não é? E tem ignorância também. Lá está. Isso que ela tem apego à propaganda que tinham aprendido. E isso motiva eles a matar, não é? É só ver ao redor. E já vimos o que é verdade. Sobre os venenos mentais. Não é? Eu já fiz algum teatro sobre isso. Não é? Ensinar isso. É de repetir. De forma mais... Não é? Talvez. Eu vou pensar nisso. Nem que seja que o... A super-homem. Nem que seja o super-homem. A tentar ensinar. Ou dar alguma mensagem. Não é? Ao feito lado. Talvez. Ao capaz de destino. Quem sabe. Mas enfim. E... Não estão a ouvir. Mas está aqui. Deixa eu te atender. Deixa eu te atender. É Batman. É Batman. Não, eu não estou a falar sobre ti. É sobre o Batman. É o grande mestre, pá. É o maior, pá. É.